Vem de visita, cante Se a luz se apagar, não se espante Que o sol nascerá noutro instante E os sonhos não vão terminar Onde você estiver Cante comigo a canção Vamos falar de amor Abra seu coração Como é bonita a vida Se a dor vem de visita Cante Se a luz se apagar, não se espante E o sol nascerá noutro instante E os sonhos não vão terminar Respeta Para brilhar Quando você precisar Lembre que existe a canção Que fala de amor Que aquece o coração Se o seu olhar é triste Que a amor ainda existe Cante Se a luz se apagar, não se espante E o sol nascerá noutro instante E os sonhos não vão terminar E os sonhos não vão terminar E a luz se apagar, não se espante E o sol nascerá noutro instante E a luz se apagar, não se espante E o sol nascerá noutro instante Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno o compassivo olhar, acende o próprio amor. Faz-lhe brilhar a tua fé, tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo, abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza. A multidão que passa implorando o abrigo, e o Mestre amado habitará contigo.